que na verdade não é um desafio de coragem porque eu não sou corajoso não eles que são tudo medrosos são todos eles aqui são tudo covardes é que eu sou melhor do que eles só um pouquinho só mas não tem picão que nem um pivete você falou que o cara mais corajoso é seu pai meu pai e depois vem eu do mundo ele é corno Valdir perai rapaz vamos fazer aqui agora Valdir corno marraia tomou perai rapaz aqui é e ele vai pegar os caranguejos e esse cara é ta aqui o caranguejo, ta vendo que ta vivo aqui? ta vivo ou não ta? ta vendo aqui né? viu Valdir? a questão agora de fora a questão Valdir o desafio é agora na verdade vou botar três caranguejos dessa aqui vivos vou pegar dois grandes cadê? graúdo ta tudo vivo mordeu aqui, vou arrancar aqui, vou botar aqui esse aqui já vai já vai um aqui, ta aqui dentro outro aqui, outro dentro do short mais devagar vou botar logo uma mochê né? não importa a quantidade o importante é que ta tudo lá dentro doendo aqui tem um vivo aqui, você ta vendo? ta vendo? ta vendo? ta vivo ta vivo ta vivo ta vivo, perai porra ta aqui vivo essa porra ta doendo botei ou não botei? como é que tá roda assim? boda vai